Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor mestre Valdenir Martins de Oliveira, graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre também em Educação, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Valdenir Martins de Oliveira no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br Professor Valdenir, falávamos no bloco anterior sobre medos, sobre o seu trabalho de medos. Primeiro, sobre os contatos que você faz com outras universidades, para manter uma comunicação sobre essa pesquisa. Isso é uma coisa que pode ou não acontecer. E segundo, professor, como é que ela está se dando efetivamente? Já havíamos falado sobre o espaço, sobre os alunos e estagiários, sobre a participação inicialmente individual de pós-coletiva. Enfim, fique à vontade. Ok. Eu coloquei, então, que a gente vinha desenvolvendo essa questão do trabalho de intervenção já há uns três anos. E, em paralelo a isso, nós começamos a desenvolver pesquisas. Porque com as intervenções a gente começou a ver a necessidade de aprofundamento, de trazer alunos também para fazer o aprofundamento dessa discussão e começamos a desenvolver as pesquisas. Uma que, falando das principais aí, uma que é medo de falar em público, que nós desenvolvemos dentro do campus, em alguns cursos da área de humanas, vamos dizer assim, de saúde. Exatamente. E levantamos aproximadamente 300 sujeitos nessa pesquisa, onde foi feito um levantamento se existiam sintomas, se tinham dificuldades de falar em público. E, vamos dizer assim, para surpresa, ou nem tanta surpresa, porque a gente entendia que teria bastante incidência, mas foi muito grande o número da dificuldade de falar em público. Não necessariamente o quadro diagnóstico de uma fobia, mas de alguns dos sintomas ou de um quadro aproximado de alguma situação. De retração mesmo. Isso. No mínimo, uma dificuldade de falar em público. Então, isso nos fortaleceu a importância de nós continuarmos desenvolvendo outras pesquisas e também a intervenção. Paralelo a isso, a gente vem desenvolvendo um trabalho com a questão do medo de dirigir, que é também fruto de um outro projeto de pesquisa, que a gente vem fazendo aqui mais no município. E daí, um terceiro projeto, que é o medo, a construção do medo na criança, que é a proposta de pegar junto à própria criança, que nós falamos antes aí, e compreender como que se constrói. Porque a nossa compreensão é que o medo, ele não nasce com a pessoa. Ele é construído nas relações e nos elementos que nós vamos ganhando e assimilando, e nos totalizando, vamos dizer, a partir do que temos. Seria, professor, desculpe interrompê-lo, mas uma espécie de super ego, no sentido de não permitir essa liberdade que é inata com a pessoa, ou seja, uma construção muito forte. Isso. E daí, talvez eu resolva aí a segunda questão, a outra questão que você colocou. A relação com outros grupos. Certo. Um principal contato que a gente conseguiu e tem feito, não muito sistematicamente, mas a gente tem tido um contato bastante importante, é com um grupo de pesquisa do Nordeste, de Pernambuco, mais precisamente, ligado a uma universidade de lá, que eles têm uma produção imensa de materiais escritos hoje, têm um núcleo formado e muito forte. Isso é fantástico. E qual que é o foco da intervenção deles? Não é tanto o foco da psicologia como é o nosso aqui. O foco é voltado para o que eles chamam lá de medos urbanos. Então, tem o pessoal da sociologia, da antropologia, da história, pesquisadores dessas áreas que fazem um estudo dos medos urbanos. O que é o medo urbano? A questão da violência, da bala perdida, vamos dizer assim, do sequestro relâmpago, dessas situações cotidianas, do próprio dirigir, né, também acaba entrando como um medo urbano. Exatamente. Há conflitos de trânsito, enfim. Nesse sentido, e a gente tem discutido com esse, conversado bastante com esse pessoal, que esses medos, eles não existiam nas pessoas, e não existe, não sei, talvez num morador de uma comunidade menor, ou de uma comunidade mais... Uma comunidade rural mais afastada, né, professor? Vão ter outros medos. Então, nesse sentido, o contexto vai possibilitar, junto com a construção das relações, do modo que a família lida, que a comunidade lida, vai, vamos dizer assim, dar as condições de construção desse medo. Olha, interessante. Professor, e como psicólogo, professor, como é que tu vês, não apenas o afloramento desses medos, mas o cenário propício a esses medos? Como é que tu vê a sociedade hoje, de modo geral, numa visão de um psicólogo preocupado com a tranquilidade, com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio social, professor? Como eu lhe disse antes, na direção ali que a gente estava conversando, como já temos essa cultura, e hoje, com essas dificuldades, vamos dizer assim, estruturais, de segurança e as condições sociais que nós estamos vivendo, é claro que esses medos vão aumentar e alteram no decorrer do conjunto, né, mas eles tendem, e nós vivemos, eu acredito, não conseguiria afirmar 100%, mas eu acho que nós vivemos numa sociedade mais insegura, insegura, né, exatamente. E nessa perspectiva, daí, quando a gente puxa para essa construção psicológica, as pessoas estão postas numa insegurança, né, frente a esses medos atuais que nós vivemos aí. Professor, e quando é que você vai ter resultados dessas pesquisas sobre fobias que estão realizando? Em relação a essa de medo de falar em público, então foi uma pesquisa mais exploratória, mas nos trouxeram vários dados importantes, e a gente tem, temos pronto um primeiro relatório, que agora está em fase de desenvolvimento de um artigo, de um material, para a gente poder fazer uma publicação, uma divulgação mais sistemática. E eu quero daqui a pouco mais falar sobre as outras, e se tem algum resultado, e mesmo dessa pesquisa de falar em público, porque foi feita com universitários, né, professor? Então nós vamos daqui a pouco mais falar sobre isso, pode ser? Estamos conversando com uma honra muito grande, com o professor, mestre, Valdemir Martins de Oliveira, professor, pesquisador do curso de psicologia da nossa universidade. Você precisará rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas ao professor Valdemir, no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Três minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Transcrição e Pesquisa de hoje